No caso da manicure Caroline Correia dos Santos, de 26 anos, que era conhecida como Calica, ela foi assassinada por engano lá na cidade de Penedo. Pois é, a novidade é que um dos suspeitos prestou depoimento e foi liberado. O Bruno Protássio explica pra gente. A polícia ouviu um homem apontado como traficante na cidade de Penedo, que seria o autor do crime. Ele compareceu à delegacia acompanhado de dois advogados após ser intimado. O depoimento dele foi colhido e logo em seguida o homem foi liberado. Foi um novo passo da investigação da morte da manicure Caroline Correia, que foi assassinada por engano. Ela foi confundida com uma amiga dela, que era o alvo dos criminosos. A polícia já informou que este homem ouvido seria o mandante do crime, mas ainda existem três suspeitos de participarem da execução dela. Um deles foi identificado, que estaria conduzindo o veículo da fuga dos criminosos do local. Um mandado de prisão foi expedido e ele está foragido. Somente um criminoso ainda não foi identificado pela polícia. A investigação segue, mas até o momento a polícia não divulgou detalhes do depoimento que colheu. Quem tiver informações pode ajudar a polícia nesta investigação de forma anônima, através do Disque Denúncia pelo número 181. Do Trapiche, Bruno Protássio.